Vamos lá? Essa é pra aprender, hein? Só se for agora... É de manhã chuva temporal Sabe essas horas você Tá sempre de baixo astral Tá trovejando, tá de mal Tá de mal Um frio à tarde, teu céu nublado E a saudade no vento forte Sopra um bocado Essa meteorologia vai deixar O amor doente Mas quando a noite cai É a noite Meu céu é de estrelas A lua é mais contente O breu até espelha E nada se assemelha Ao nosso amor De noite causa inveja De dia causado Causador E é sempre assim Se chove e molha Faz doer Mas o teu céu Faz acender Brilha a nossa constelação Queria eu Queria eu Ser tua luz A todo instante A todo instante Viver assim Viver assim Numa constante É de manhã É de manhã chuva temporal Sabe essas horas É de manhã chuva temporal É de manhã chuva temporal E é de manhã chuva temporal E é de manhã chuva Queria eu Queria eu Queria eu Ser tua luz É de manhã chuva temporal E é de manhã chuva temporal E é de manhã chuva temporal E é manhã chuva temporal Bonito, gente Muito obrigado Valeu Até a próxima Foi um orgulho Fazer um samba aqui pra vocês Obrigado Valeu Aço popular Obrigado.